Pessoal, vou estar fazendo um bolo de farinha de milho ou conhecido bolo de fubá, vou estar utilizando aqui três ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma colherinha daquelas bem pequenininha de café, sabe? De sal, farinha de trigo, tem gente que não utiliza farinha de trigo, mas eu vou colocar. E também vou estar utilizando aqui a farinha de milho da média, tá? Ela não é aquela de flocão, ela é a média. E por último, eu vou estar utilizando o pó royal. Eu vou colocar, bater tudo aqui na batedeira, porque o meu listificador queimou, aí vou colocar na batedeira, mas o certo é fazer no listificador, mas vou estar fazendo na batedeira. Vou estar colocando tudo aqui. Primeiro, bater o ovo, o leite, açúcar e o sal, pra depois entrar com as farinhas. O leite. Sal. Açúcar. Três o ovo. E agora, eu vou bater tudo. Gente, faltou aqui uma coisa. O... Gente, faltou mostrar pra vocês que tem que colocar uma xícara, uma xícara dessas assim, ó, de óleo, tá? Eu vou pegar aqui pra nós colocar na receita, porque... Faltou eu colocar ali na parte dos ingredientes. Pessoal, eu vou estar utilizando meia xícara de óleo, mas o certo é uma xícara, tá? Mas eu vou estar utilizando só esse pouquinho de óleo aqui, ó, porque eu acho muito óleo, gente, pra botar num bolo. Aí eu vou colocar esse tanto, vocês viram? Aí eu vou bater tudo. Mas na receita vai uma xícara de óleo, tá? Mas eu vou botar menos da metade de óleo, porque eu acho muito óleo, gente. E agora, bater tudo isso daqui. Agora, eu vou estar acrescentando a farinha de milho. As duas xícaras de farinha de milho. A farinha de trigo. E aí Gente, essa parte de bater as farinhas Pode bater bastante, tá? Quanto mais você bater, melhor Agora com uma colher Eu vou misturar o pó royal Você não pode bater o pó royal junto com o bolo, não O pó royal a gente apenas mistura na massa A gente não bate O pó royal Aí vamos misturar o pó royal nessa massa Eu coloco sempre a tampinha, né? Que é a medida certa, que vale uma colher de fermento pó royal Aí vamos misturar o pó royal na massa E aí Depois do pó royal misturado Aí É só untar a forma E pôr pra assar Aí, gente, depois eu volto com vocês Com o bolo pronto, tá certo? Pessoal, o bolo ficou pronto Olha como ficou Cresceu bastante Ficou muito bonito, gente, o bolo Criou uma casquinha por fora E por dentro Eu acho que tá bem macio Eu vou cortar aqui o bolo Pra vocês verem como é que ficou por dentro Olha, gente, ficou desse jeito Ficou bem maciozinho Pra vocês verem que ele tá quente Ainda acabei de tirar do forno Eu gostei bastante, gente Dessa receita Deu super certo esse bolo, pessoal É a primeira vez que eu faço ele E deu muito certo Então eu espero aí que vocês façam E dê certo também Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau